A Paranapanema, por exemplo, é um projeto, é uma planta que tem mais de 1 milhão e 300 mil metros quadrados. E é uma atividade que, além de ser uma atividade perene, é uma atividade que vislumbra um futuro promissor, com a questão do carro elétrico. Então, vai existir uma possibilidade de se consumir mais cobre, está entendendo? Então, eu vejo, eu investi na Paranapanema, tenho ações da Paranapanema, discuto a Paranapanema, está certo? E, com certeza, a Paranapanema está tentando encontrar uma trajetória, um caminho que proporcione a ela um crescimento capaz de acumular esses dois fatores que você acabou de citar. Que ela volte a pagar dividendos e que ela tenha uma perspectiva de valorização. As ações da Paranapanema continuam em queda aqui e já perderam 79,9% aqui em 2024, apesar do que nós vimos aí do Luiz Barsi defendendo a empresa. Então, o intuito aqui deste vídeo, eu vou colocar na sequência, os vídeos que eu havia feito do 4T23, 1T24 e 2T24, caso você não tenha visto. Então, o intuito aqui do meu vídeo não é criticar decisões de ninguém, muito pelo contrário. O Barsi tem todo o meu respeito, investidor aí que eu admiro bastante e sigo muitos passos dele na forma de avaliar ações. Então, eu confio sempre nos números, ok? Eu avalio números e os números da Paranapanema, infelizmente, aí não andam muito bons, né? Então, a ideia aqui é que, como ele tem muito poder aí de persuasão, é que todo investidor sempre observe os números das empresas antes de entrar numa operação, independente de quem está comprando ou de quem está vendendo. Então, a minha função aqui, o que eu procuro fazer com os meus vídeos, é trazer os números para que todos tomem as suas decisões. Assim como a Braskem também, que não tem tido uma performance aí muito boa agora em 2024, mesmo aqui de um ano para cá também, só que a Braskem está bem aí, quase que no fundo do poço, né? Faz um tempo que não vem saindo disso aqui também. E se o Bar se vendeu lá na alta e recomprou no 50, então a ação continua caindo bastante, né? Às vezes ela salta aí com rumores sobre a empresa sendo adquirida, porém está muito alavancada, né? E o mesmo aqui para a IRB também, né? Que não vem aí evoluindo ao longo do ano, porém não está perdendo bastante, só que a IRB já perdeu muito, né? Observando aí que o Bar se defendia a compra da IRB quando ela estava em queda e até então, observando aqui, ela realmente não conseguiu fazer muito progresso desde então. Então, fique na sequência aí com os vídeos da Paranapanema para que você sempre avalie os resultados e os números e tome as suas próprias decisões. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da Paranapanema S.A. em recuperação judicial. Referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23, números completos. Vamos ver aí a situação da empresa. Vamos começar aqui pela DRE resumida, base anual. 4T23 contra o 4T22, depois base trimestral, 4T23 contra o 3T23, depois os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra 2022 e alguns indicadores e outros detalhes. Vamos começar aqui então. Do 4T22 para o 4T23, a receita caiu 55,8% de R$ 166.726 para R$ 73.683, uma queda de R$ 93.000. Os custos reduziram 60% de R$ 574.671 para R$ 229.815. Redução de custos aqui, também redução aqui bem acentuada de receita. Com isso, o lucro bruto, no caso o prejuízo bruto aqui, passou de R$ 407.944 para R$ 156.132. Uma variação aí de R$ 251.812. Aparentemente uma melhora aí de queda no prejuízo bruto, porém a empresa vem perdendo capacidade aqui, né? Receita vem encolhendo bastante aí novamente. Despesas ou receitas operacionais passaram de despesas de menos R$ 790.994 para receitas de R$ 33.377, variação de R$ 824.371. Com isso, o prejuízo operacional passou de menos R$ 1.198.000 para menos R$ 122.755, variação aí de R$ 1.076 ou uma melhora aí de 89,8%, né? Ou queda aí no prejuízo operacional. Resultado financeiro líquido passou de menos R$ 1.044 aqui despesas financeiras para menos R$ 93.278. Uma queda de 91,1% aí das despesas financeiras ou R$ 950.937. Com isso, o resultado antes dos tributos passou de menos R$ 2.243.000 aqui prejuízo para menos R$ 216.000. Uma melhora aí de 90,4% ou R$ 2.027 aí de variação. Novamente aí, né? A receita vem encolhendo bastante. Apesar de certas variações positivas aqui e quedas em prejuízos, a empresa vem perdendo bastante capacidade aí com a queda das receitas, ok? Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou o 4T22 com prejuízo de menos R$ 2.232.000 para menos R$ 215.527. Uma variação aí de R$ 2.016 ou menos 90,3%. Atribuída aos sócios controladores de menos R$ 1.991 aqui de prejuízo para menos R$ 215.528. Variação de R$ 1.775.000 ou menos 89,2%. Novamente aqui, apesar destas variações aí positivas, né? Em queda aí nos prejuízos, a empresa vem perdendo bastante receita, bastante capacidade. Do 3T23 para o 4T23, a receita caiu 62% de R$ 193.672 para R$ 73.683. Aqui na base trimestral também, queda bem acentuada de receita. Os custos passaram de menos R$ 297.648 para menos R$ 229.815. Uma queda de 22,8% ou R$ 67.833 de redução aqui nos custos. Com isso, o prejuízo bruto aqui passou de menos R$ 103.976 para menos R$ 156.132. Um aumento aqui no prejuízo bruto de R$ 50,2% ou menos R$ 52.156. Já que houve aqui queda de receita, os custos caíram, porém a queda da receita foi bem mais acentuada aqui, né? Menos R$ 119.989 contra um ganho aqui, uma redução aí nos custos de R$ 67.833. Despesas receitas operacionais passaram de despesas de menos R$ 33.249 para receitas de R$ 33.377, variação de R$ 66.626. O lucro operacional no caso prejuízo passou de menos R$ 137.225 para um prejuízo operacional de menos R$ 122.755, uma queda de 10,5% ou R$ 14.470 de queda no prejuízo operacional ou melhora, digamos assim. Resultado financeiro líquido despesas financeiras de menos R$ 251.262 para menos R$ 93.278, uma queda aí de 62,9% ou R$ 157.983 de melhora aqui nas despesas financeiras. Com isso tudo aí, o resultado antes dos tributos passou de um prejuízo de menos R$ 388.487 para menos R$ 216.000, uma melhora aí de R$ 172.453 ou menos 44,4% aqui na queda aí do prejuízo antes dos tributos. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou aqui 3T23 com lucro líquido e também aqui atribuído aos sócios controladores, aqui arredondando tudo, de prejuízo de menos R$ 382.250 aqui nos dois para menos R$ 215.528 aqui arredondando tudo também. Uma redução aí de 43,6% aqui no prejuízo ou R$ 166.722 aí. Então aí, estamos vendo aí muitos desafios, né? Apesar de certas variações positivas aqui, a empresa vem perdendo bastante capacidade. Vamos ver aqui então os 12 meses agora, 2022 para 2023. A receita caiu 51,5% de 2B para 972.819 uma queda de 1B033 os custos caíram 46,9% de menos 2B 504.000 para menos 1B330.000 uma queda aí de 1B173.000 é redução nos custos já que a receita aqui reduz, né? Produção reduz faz sentido os custos reduzirem também, né? Com isso, o prejuízo bruto passou de menos 498.164 para menos 357.885 uma queda de 28,2% ou 140.279 despesas receitas operacionais caíram 55,9% aqui no caso despesas de menos 905.513 para menos 399.397 uma queda aí de 506.116 ou redução aí nas despesas operacionais com isso o prejuízo operacional caiu 46,1% de menos 1B403.000 para menos 757.282 uma queda aí de 646.395 aí ou melhor aí, né? queda no prejuízo melhora do prejuízo resultado financeiro líquido despesas financeiras caiu aqui 52,8% ou melhorou 52,8% passando de menos 1B314.000 para menos 620.000 uma queda aí ou melhora de 6694.106 com isso o resultado antes dos tributos passou de menos 2B717.000 para menos 1B377.000 uma queda aí no prejuízo de menos 49,3% ou 1B340.000 aí de melhora adicionando imposto de renda e contribuição social fechou aqui 2022 com prejuízo de menos 2B691.000 para menos 1B389.000 uma queda no prejuízo de 48,4% ou 1B301.000 e aqui atribuído aos sócios controladores então aqui nos 12 meses apesar de vermos algumas variações algumas certas melhoras de reduções aí em prejuízos temos que ver que elas estão aí em proporção com a queda da receita ok a empresa vem perdendo aí capacidade de produção de gerar receita muito importante manter isso aí na perspectiva correta vamos ver então aqui a variação do valor das ações elas começaram 2024 valendo R$4,26 com base na cotação R$3,62 uma queda de R$0,64 ou menos 15% um ano antes elas valiam R$5,31 com base na cotação R$3,62 uma queda de R$1,69 ou menos 31,8% elas começaram 2023 valendo R$5,06 e fecharam o ano valendo R$4,67 uma queda de R$0,39 ou menos 7,7% então aqui ela vem acumulando aí uma queda de 31,8% de um ano para cá e a receita caiu menos 51,5% eu vou apenas observar a receita aqui porque de fato é o único número aqui que saiu do positivo para o positivo então é importante observar aí a receita porque ela acaba sendo o guia sem receita ou com receita encolhendo tudo fica mais difícil vamos observar aqui então o gráfico vamos lá para o começo 2023 aqui na primeira semana de 2023 com a ação aí na casa dos R$5,10 e aí deu uma subidinha aqui mais um pouquinho na primeira e segunda semana e voltou a corrigir passou a cair novamente aqui foi pegando um pouquinho de movimento de mercado antecipando aí quero dar Selic porém os resultados precisam ser bons a gente vê aí ações subindo momentos aí de movimento de mercado porém sempre olho nos números também muito importante observar os números vamos ver ali a passagem do 4T22 para um T23 depois vamos voltar ali no gráfico aqui do 4T22 para um T23 a receita passou de R$166.726 para R$441.916 e o prejuízo passou de R$1.991.000 para R$178.000 para R$178.892 do 1T23 para o 2T23 a receita caiu 40,4% de R$441.916 para R$263.546 e o prejuízo de R$178.892 para R$613.262 do 2T23 para o 3T23 a receita passou de R$263.546 para R$193.672 uma queda de 26,5% e o prejuízo passou de R$613.262 para R$382.249 então aqui já observamos 3T23 para o 4T23 vamos aqui observar os semestres agora sempre importante ver semestres também aqui do 1S2023 para 2S2023 a receita passou de R$705.462 para R$267.356 e o prejuízo de R$792.155 para menos R$597.777 importante observar que mesmo vendo aqui uma queda no prejuízo temos também que ver que a receita caiu bastante então sempre observando aí receita e prejuízo no caso aqui do 2S2022 para 2S2023 a receita caiu de R$641.236 para R$267.356 e o prejuízo passou de menos R$2.308.000 para R$597.777 do 1S2022 para 1S2023 a receita caiu de R$1.364.000 para R$705.462 e o prejuízo aumentou de menos R$3.392.644 para R$792.155 então olho na receita aqui que vem caindo constantemente vamos ver os 12 meses aqui agora então 2021 22 e 2023 aqui de 2020 para 2021 a receita subiu R$4.000.000 para R$4.000.000 para R$4.000.000 e o prejuízo de menos R$861.603 para menos R$801.105 e aqui 2021 para 2022 a receita caiu R$4.000.000 R$4.000.000 e R$4.000.000 para R$2.000.000 e o prejuízo de menos R$801.105 para menos R$2.000.000 e R$2.000.000 e aqui já observamos 2022 para 2023 olhamos aqui no gráfico que a receita os resultados vem tendo problema há um certo tempo já observamos aqui 2017 2018 e antes ali também então faz muito tempo que a receita vem sofrendo desafios e está com prejuízo há bastante tempo então a gente vê aqui no gráfico já há um bom tempo tempos mais modernos aqui a partir de 2016 2017 quedas constantes aqui em 2019 a bolsa teve movimentos totalmente fora dos padrões fora dos costumes ou das lógicas não somente aqui em relação a Paranapanema mas em geral no segundo semestre de 2019 a bolsa subiu muito estava muito cara e aí veio a pandemia derrubou tudo corrigiu tudo porém estes movimentos aqui de altas muito expressivas tem que sempre ser observados com muita atenção muito cuidado você vê aqui uma alta expressiva correção e aqui antes da pandemia aqui você vê alta expressiva correção então sempre cuidado observando os candles aqui os gráficos observando os números também porque já fazia um bom tempo que a empresa vinha passando por dificuldades e observando aqui através dos números aqui nos gráficos está bem claro isso vamos ver aqui então alguns indicadores para finalizar esta parte aqui deixar por últimos indicadores aqui prejuízo por ação últimos 12 meses menos 24 reais e 55 centavos valor da ação utilizado para os cálculos 3 reais 62 centavos PMAN 3 PL últimos 12 meses negativo menos 0,15 em função dos prejuízos PSR 0,21 apesar de baixo aqui tem que ser levado em consideração em conjunto com os outros indicadores também que não estão muito bons e o prejuízo aí né que não está ajudando bastante também PVP menos 0,05 em função do valor patrimonial aqui por ação negativo menos 74 reais e 61 centavos então a ação está com PVP negativo aqui nem desconto está negativo mesmo retorno sobre o patrimônio líquido apesar da fórmula que está indicando um resultado positivo estamos com prejuízo aqui últimos 12 meses e o patrimônio líquido está negativo ok menos 4 bi 222 3 mil então temos aqui um valor patrimonial por ação negativo também então aqui o patrimônio líquido do 3T23 para o 4T23 passou de menos 4 bi 007 para menos 4 bi 223 mil capital social realizado não teve alteração 3T23 para o 4T23 número de ações aumentou um pouquinho aqui valor de mercado 204 mil 920 dividendos últimos 12 meses 0% resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre menos 93 278 e a empresa possui um grande prejuízo acumulado aqui de menos 6 bi 426 mil e aqui a alavancagem está negativa porque estamos com patrimônio líquido negativo ok dívida líquida positiva patrimônio líquido negativo então a empresa possui aí muitos desafios pela frente ok bom sempre importante observar os números aí todo mundo quer que a empresa se recupere uma empresa é muito querida no Brasil tradicional queremos que ela se recupere porém temos que ser realistas em relação aos números ok bom é isso que eu tenho prazer em relação a Paranapanema muito obrigado por sua atenção desejo muita boa sorte para você sucesso para todos sucesso na recuperação da empresa e até a próxima vamos observar aqui os números da Paranapanema SA em recuperação judicial referentes a 31 de 3 2024 um T24 observando aqui primeiramente a base anual um T24 contra um T23 a receita caiu 82,6% de 441 916 para 76 1985 prejuízo bruto aqui continua com prejuízo embora redução de 33,4% prejuízo operacional redução de 14,4% resultado aqui antes dos tributos sobre o lucro prejuízo aumentou 80,7% e o prejuízo do período aumentou também 80,7% de menos 178.892 para menos 323.172 a margem bruta aqui passou de menos 13,65% para menos 52,21% margem operacional aqui também continua bem negativa e a margem líquida de menos 40,48% para menos 419,79% então números bem ruins aqui né do 4 T23 para um T24 a receita subiu um pouquinho aqui 4,5% resultado bruto aqui prejuízo bruto reduziu 74,3% prejuízo operacional reduziu 27% prejuízo aqui resultado antes dos tributos sobre o lucro aumentou 49,9% e o prejuízo do período aqui também aumentou 49,9% de menos 215.528 para menos 323.172 aumento de menos 107.644 A margem bruta de menos 212% aqui para menos 52% melhorou mas está bem negativa bem ruim ainda margem operacional bem negativa também aqui apesar da redução e a margem líquida de menos 292% para menos 420% tudo bem complicado aqui apesar do leve ganho de receita aí não ajuda muito a situação não né vamos ver a DRE resumida aqui do um T23 para um T24 a receita caiu 82,6% os custos reduziram 76,7% e como isso fechou com o resultado prejuízo bruto aqui 33,4% menor as despesas receitas operacionais aqui saldo negativo de despesas elas aumentaram 11,5% e o prejuízo operacional reduziu 14,4% de menos 104 mil para menos 89 mil adicionando aqui resultado financeiro o líquido das despesas financeiras aumentaram bastante um fator aqui bem crítico tudo aqui é bem crítico só que isso aqui também está bem mais crítico as despesas financeiras aumentaram 213,3% de menos 74,865 para menos 234,544 com isso o prejuízo aqui resultado antes dos tributos sobre o lucro aumentou 80,7% de menos 179,255 para menos 323,872 adicionando imposto de renda e contribuição social créditos fechou um T23 com prejuízo de menos 178,892 para menos 323,172 aumento no prejuízo de 80,7% então muito complicado ainda vamos ver alguns indicadores aqui prejuízo por ação num T24 5,71 reais negativo prejuízo receita últimos 12 meses 607,887 com prejuízo últimos 12 meses de menos 1,534 mil margem bem negativa aqui em função dos prejuízos prejuízo por ação últimos 12 meses 27,10 reais valor da ação utilizado para os cálculos 2,58 reais PL aqui negativa últimos 12 meses menos 0,1 PSR 0,24 um PSR baixo aí bom abaixo de 1 porém não é porque está baixo aqui abaixo de 1 quer dizer que está bom no contexto geral aí o número isolado parece interessante mas no contexto geral aí não está muito legal não porque tem que dar lucro PVP menos 0,03 então a ação aqui estamos pagando 2,58 aqui por uma ação que vale menos 79,21 reais de acordo com o valor patrimonial por ação já que está com patrimônio líquido negativo então o retorno aqui está positivo porque estamos com números negativos aqui lucro aqui últimos 12 meses prejuízo menos 1,534 mil com patrimônio líquido bem negativo menos 4,484 mil então retorno positivo porque é uma fórmula né então temos que interpretar aí a fórmula então não está legal patrimônio líquido 4T23 para 1T24 ficou mais negativo variação de menos 260.538 capital social realizado 4T23 para 1T24 variação de 62.585 aqui positiva número de ações permanece o mesmo 4T23 1T24 valores de mercado 146 mil com dividendo 0% últimos 12 meses e um prejuízo acumulado de menos 6,748 mil observando aqui a alavancagem considerando uma dívida líquida de 3,870 mil com receita de 607.887 está em 6,4 dívida líquida bem maior do que a receita e aqui pelo resultado operacional prejuízo operacional então não está legal prejuízo operacional aqui últimos 12 meses com uma dívida bem elevada e aqui patrimônio líquido bem negativo também em relação à dívida então não está muito legal aqui não vamos ver mais alguns números aqui então 1T23 estava com receita de 441.916 e caiu para 263.546 2T23 uma que era de 40% o prejuízo aumentou 242,8% de menos 178.892 para menos 613.262 e aqui no 3T23 a receita caiu 26,5% para 193.672 e o prejuízo e o prejuízo reduziu para menos 382.249 aqui no 4T23 a receita caiu 62% para 73.683 e o prejuízo reduziu aqui para menos 215.528 e aqui já observamos no T24 um leve ganho aí de receita porém a empresa está numa situação bem delicada aí né perdendo receita então fica mais complicado aí para reverter a questão aqui do prejuízo muito obrigado por sua atenção e até a próxima vamos observar aqui os números da Paranapanema em recuperação judicial referentes a 30 de 6 2024 2T24 começando aqui pela base anual 2T23 para o 2T24 a receita recuou 54,7% de 263.546 para 119.363 resultado prejuízo bruto aqui reduziu 19% prejuízo operacional reduziu 69,8% e o prejuízo do período aumentou 9,4% de menos 613.000 para menos 670.761 as margens aqui bem negativas aqui do 1T24 para o 2T24 base sequencial trimestral a receita subiu 55% de 76.985 para 119.363 resultado prejuízo bruto reduziu 24,6% o prejuízo operacional aumentou 32,9% e o prejuízo do período aumentou 107,6% aqui nas margens também bem negativas vamos ver aqui alguns detalhes DRE resumida 2T23 para o 2T24 a receita recuou 54,7% e os custos reduziram 50,3% aí seguindo também a redução da receita com isso o resultado prejuízo bruto reduziu 19% de menos 37.450 para menos 30.317 despesas receitas operacionais saldo negativo despesas elas reduziram 75,1% e fechou com um prejuízo operacional 69,8% menor de menos 392.911 para menos 118.758 redução de 274.152 aqui 53 arredondando resultado financeiro despesas financeiras aumentaram 181,5% de menos 200.628 para menos 564.830 o resultado antes dos tributos sobre o lucro negativo aumentou 15,2% de menos 593.539 para menos 683.589 adicionando imposto de renda e contribuição social fechou aqui prejuízo do período bem como atribuído aos sócios da empresa de menos 613.262 para menos 670.761 aumento de 9,4% ou menos 57.499 vamos ver alguns indicadores aqui então prejuízo por ação 2T24 R$10,64 receita últimos 12 meses R$463.704 com prejuízo últimos 12 meses de menos 1.591 imagem aqui negativa prejuízo por ação últimos 12 meses menos R$25,25 valor da ação utilizada para os cálculos R$2,24 e o PL aqui negativo em função dos prejuízos PSR 0,30 um PSR baixo porém sempre observa um PSR baixo é bom dependendo do setor da indústria porém na situação geral aqui é importante levar em consideração os resultados e os outros indicadores também PVP menos 0,03 valor patrimonial por ação menos R$81,35 estamos pagando aqui R$2,24 por uma ação que vale menos R$81,35 de acordo com o valor patrimonial por ação retorno sobre o patrimônio líquido aqui está positivo porém estamos com dois números negativos aqui matemática então observando aqui prejuízo últimos 12 meses menos R$1,591 com patrimônio líquido de menos R$5,128 então apesar de positivo aqui o retorno não está necessariamente positivo em função dos números negativos aqui variação aqui patrimônio líquido 1T24 para o 2T24 menos 644.530 capital social realizado variação positiva bem como número de ações aqui do T24 para o 2T24 valor de mercado 141.216 com dividendos 0% últimos 12 meses e prejuízo acumulado de menos R$7,418 mil alavancagem observando aqui uma dívida líquida de R$4,394 com patrimônio líquido de menos R$5,128 está em menos 85,7% vamos ver aqui então gráfico no comecinho de 2024 aqui no dia 2 de janeiro R$4,26 e ao longo do ano ela vem apenas corrigindo dos R$4,26 para os R$2,24 agora então sempre olhe nos resultados o que nós estamos fazendo aqui olho nos números vamos ver aqui mais alguns números para finalizar do 1T23 para o 2T23 a receita caiu 40,4% de 441.916 para 263.546 e o prejuízo aumentou 242,8% de menos 178.892 para menos 613.262 aqui para o 3T23 a receita reduziu 26,5% para 193.672 e o prejuízo reduziu 37,7% para menos 382.249 aqui no 4T23 a receita caiu 62% para 73.683 e o prejuízo aqui menos 215.528 uma redução de 43,6% no prejuízo aqui no T24 a receita subiu 4,5% para 76.985 e o prejuízo aumentou 49,9% para menos 323.172 aqui já observamos 2T24 vamos ver semestres aqui então estamos com o semestre fechado 2024 1S 2024 observando aqui do 2S 2023 para 1S 2024 a receita recuou 26,6% de 267.356 para 196.348 e o prejuízo aumentou 66,3% de menos 597.777 para menos 993.933 observando aqui semestres iguais do 1S 2023 para 1S 2024 a receita passou de 705.462 para 196.348 e o prejuízo aumentou de menos 792.155 para menos 993.933 então olha aqui no gráfico receita aí caindo e o prejuízo infelizmente aumentando aqui vem redução aqui 2S 2022 para 2S 2023 porém observar aí o cenário global muito importante acompanhar os números desejamos sucesso para a empresa obviamente porém temos que ver os números muito obrigado por sua atenção e até a próxima